Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Martins do canal Se Torne Investidor, que é o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. Estou aqui invadindo o canal da Foregon para trazer uma série de vídeos te mostrando tudo sobre análise de crédito e como finalmente você ter um bom score, ter um bom crediário no mercado. Só que para isso é necessário que você entenda alguns aspectos. Então nesse vídeo eu vou te explicar sobre o cadastro positivo. Então se você tem dúvidas sobre o score, como funcionam os bancos, eu já fiz dois vídeos que vão te explicar sobre isso. Então você pode voltar à playlist que aí você vai conseguir ver esses vídeos e entender mais. Hoje é sobre o cadastro positivo e eu vou te explicar de uma vez por todas. Se é para você deixar ativado, se não é para você deixar ativado, quando que ele pode me ajudar, quando que ele pode me atrapalhar. Então nesse vídeo você vai tirar todas essas dúvidas. Provavelmente você deve estar com várias dúvidas sobre esses assuntos de crédito, de score, de cartão de crédito. Tudo isso deve estar acontecendo porque você não é inscrito do canal da Foregon. Então clica nesse botão de inscreva-se que é embaixo do vídeo, que você vai ter mais conteúdos do canal e assim vai poder se informar mais sobre crédito, sobre conseguir o seu cartão, sobre aumentar a sua pontuação no score. Tudo isso tem aqui. E também venha nos seguir nas redes sociais. O meu canal se torna investidor, então por lá você vai poder tirar mais dúvidas sobre esse assunto também. E nós temos um grupo no Telegram que você pode receber materiais exclusivos e também aprender a investir melhor o seu dinheiro. Então para você acessar esse grupo, basta acessar o nosso canal e clicar no primeiro link das descrições dos vídeos. O cadastro positivo nada mais é do que um sistema detalhado sobre as suas movimentações financeiras. Antigamente os birôs de crédito, as instituições que geravam essas informações dos consumidores, elas registravam no famoso score, que é a pontuação de crédito. Então eles colocavam ali algumas movimentações e pagamentos de contas. Só que ali não tinha detalhamento nenhum de informações. Só havia alguns pagamentos e a data que foram feitos esses pagamentos. E para o banco isso não é o suficiente. Então o banco precisa de mais informações. Então foi criado o cadastro positivo, que é uma forma que ela não expõe os seus dados. Então o banco consegue acessar as suas informações do cadastro positivo sem expor a nenhum tipo de vazamento de informações pessoais. Então ele vai lá e mostra apenas as movimentações bancárias. Ou seja, o que você tem feito como cliente de uma instituição financeira. Então para os bancos isso é muito valioso. Então por que o cadastro positivo é tão importante? Como que ele pode me ajudar? Ele vai poder te ajudar porque através desse detalhamento de informações financeiras, o banco vai poder te conhecer melhor. Como eu falei no primeiro vídeo da nossa série, o banco prioriza a segurança que ele vai ter na hora de te emprestar o dinheiro. Ele quer saber se ele vai ter um retorno seu na hora que ele está emprestando o dinheiro. Ou se você vai sumir com o dinheiro deles. Então na hora que o banco vai analisar o seu cadastro positivo e ver que você é um bom pagador, que você faz bastante movimentação no seu banco, que você nunca teve problemas com eles, ele vai ter mais confiança e mais segurança para aprovar o crédito para você ou aprovar o cartão. Então é fundamental você ter um bom cadastro positivo. Só que em alguns momentos o cadastro positivo também pode ser ruim. Porque o cadastro positivo, como ele é um sistema novo e ainda não foi provado em várias situações, ele ainda possui erros. E como eu já tenho experiência no canal desse assunto, eu recebo inúmeros comentários de pessoas falando que às vezes o cadastro positivo registra informações erradas. Por exemplo, você paga uma conta no dia 10 e lá vai aparecer que você pagou no dia 12. Ou seja, depois do vencimento, se o vencimento era no dia 10. Então começa a te mostrar coisas erradas. Então você fez lá o pagamento, mostra em atraso. Isso para a instituição financeira vai ser negativo, porque ele vai ver que você paga tudo atrasado. Mas na realidade você não está pagando atrasado, é o sistema lá que está com falha. Existem formas de você resolver isso, uma delas é procurando o birô de crédito. Você não sabe o que é birô de crédito, assista o nosso segundo vídeo da série. O birô de crédito tem um cadastro positivo próprio, que é vinculado ao seu score. Então por exemplo, o Serasa, o Serasa é um birô de crédito. No Serasa você tem o próprio cadastro positivo. E ali ele está vinculado ao seu score Serasa. Se no score Serasa, por algum motivo, registrar de forma atrasada um pagamento de uma conta, provavelmente no seu cadastro positivo também estará registrado. E isso pode te prejudicar perante as instituições financeiras. Então uma forma de você resolver é você ligar no Serasa e resolver esse problema, informar o pagamento da conta e pedir para ele fazer essa correção. Porque o grande problema do cadastro positivo, que eu vou mostrar para você agora, é que ele registra informações financeiras de até 15 anos. Ele é completamente diferente do registro de pagamentos do score dos birô de crédito, seja Serasa, Boa Vista, Code, SPC. Ele é diferente porque geralmente os birô de crédito vão ter um registro de até 5 anos. Por exemplo, quando você está negativado, você contraiu uma dívida e ficou negativado. O seu CPF ficará com restrição durante 5 anos, que é o período que essa restrição ficará registrada no seu score de crédito. Então quando passa os 5 anos, que aí as pessoas têm o nome popular de falar que a dívida vai caducar, não quer dizer que ela caducou. Ela simplesmente saiu do histórico do score do birô de crédito, porque o histórico é de 5 anos. Então ela vai ficar lá registrada, mas não fica mais no score. Então quando o banco vai consultar o birô de crédito, não vê mais essa negativação. Já se você tem o seu cadastro positivo ativado, o banco consegue ver que você ainda tem uma restrição no seu nome. Então por mais que passe os 5 anos, a restrição vai continuar ali até 15 anos do seu cadastro positivo. Outra coisa que você precisa saber é que no banco que você tem essa restrição ou instituição financeira, vai continuar a dívida. Então se o banco por algum motivo consultar também a instituição financeira, ele vai ver que essa dívida ainda está pendente. Então por isso que é extremamente importante você não ficar negativado e não achar que esse negócio de caducar vai resolver a sua vida. Porque se caducar, não vai resolver nada. Você só vai acumular juros para a sua dívida e não vai resolver o problema de você conseguir mais crédito. Então você precisa regularizar essa situação, porque o cadastro positivo vai ser dedo duro nesse momento. Então basicamente, para quem tem o registro dos pagamentos em dia e não tem nenhum tipo de restrição, o cadastro positivo vai ser muito bom para o seu score. Então o seu score de crédito vai aumentar muito. E os seus índices de aprovação também vão aumentar bastante. Mas para quem está com o problema de estar registrando de forma atrasada ou até estar pagando as contas atrasadas e tem restrições no nome, o cadastro positivo vai ser cadastro negativo para você e muitas vezes vai afetar sua pontuação no score ou vai acabar gerando resultados negativos na hora da aprovação de crédito em outros bancos. O cadastro positivo, ele sempre está ativado se você ainda não fez nenhum tipo de movimentação no birô de crédito. Por lei, todos os cadastros positivos foram ativados. Então mesmo que você nunca tenha acessado o cadastro positivo, ele está ativado registrando as informações. Só que você tem direito, você pode sim cancelar. Então se você notar que ele está te prejudicando de alguma forma e você quer cancelar, você pode sim ir no seu birô de crédito pelo aplicativo ou pelo site, vai ter as opções de cancelar o seu cadastro positivo. E se você por algum motivo se arrepender, você também pode voltar no seu sistema do birô de crédito e ativar o cadastro positivo novamente. Então você pode ativar e desativar quando você quiser. Uma outra dúvida que você deve ter é como acessar o cadastro positivo. É bem simples, você pode acessar pelo próprio aplicativo do seu birô de crédito. Você tem o aplicativo do Serasa, você acessa o aplicativo do Serasa ou o site e clica em cadastro positivo. Ali você vai ter informações mais detalhadas sobre o seu cadastro positivo, você vai saber se ele está ativado ou não, vai conseguir ver as movimentações que estão registradas. Então é só você baixar o aplicativo do birô de crédito que você quer consultar o cadastro positivo e por lá você já vai conseguir ver essas informações. Uma outra coisa que é extremamente importante você saber é que o cadastro positivo pode sim ter vazamento de informações. Isso já aconteceu em 2020. Então é extremamente importante você colocar no papel e ver se vale a pena ou não. Sempre a decisão de manter o cadastro positivo é sua. Você pode cancelar ou manter. Esse vazamento de informações foi de um site que consultava o cadastro positivo. Só que também é importante informar que o cadastro positivo tem detalhamento de informações financeiras. Ele não tem tanto informações de dados. Então esse vazamento vai ser mais de uma particularidade das suas movimentações financeiras. Com certeza ninguém quer isso. Ninguém quer ter seus dados vazados. Só que as políticas de segurança foram aumentadas depois desse histórico. Então houve esse vazamento por um site, não foi do sistema do cadastro positivo, mas sim de um site que consultava o cadastro. Só que eles fizeram aperfeiçoamento de segurança. E lógico que um sistema novo pode ter falhas. Então a longo prazo essa segurança vai melhorar. Só que você precisa ver se isso te incomoda ou não. Um outro fato importante é que quando você cancela o seu cadastro positivo, isso pode gerar uma queda no seu score caso o cadastro positivo esteja ajudando a sua pontuação. Lembra que eu falei no segundo vídeo que o cadastro positivo auxilia na pontuação do score? Então se naquele momento ele está te ajudando, ele está sendo positivo, você vai ter uma queda no score. Então o seu score vai cair. Se você estava sendo prejudicado por causa do cadastro positivo, ele estava registrando informações atrasadas, registrando negativações, pode ser que na hora que você cancele o seu cadastro positivo, a pontuação do score aumente. Então depende de cada pessoa. Não dá para saber se você vai ter a pontuação caindo ou subindo. A única forma de saber é você mesmo que já conhece as suas movimentações e já conhece o que está acontecendo ali no momento. Então como sempre a decisão é sua. Mas se você por algum motivo procurar cancelar o cadastro positivo, também acesse pelo seu birô de crédito. Você acessa o aplicativo ou o site do birô de crédito e lá vai ter opções para você cancelar. Mas lembrando, não vamos indicar se você mantém ou não o cadastro positivo ativado. Você precisa analisar no seu perfil se isso te incomoda ou se isso te afeta de alguma forma na pontuação do seu score ou na obtenção de crédito. Agora vamos ver de fato como melhorar o seu crediário. Ou seja, você solicitar um cartão de crédito, solicitar um serviço financeiro e você ser aprovado. Então eu vou te dar agora várias dicas. Então eu vou ficar te esperando no próximo vídeo da nossa série, que é o quarto vídeo da série. E se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto de cadastro positivo, deixa nos comentários que é extremamente importante você tirar essas dúvidas. E também clica no botão de gostei para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, porque vai ajudar mais pessoas. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí